Recado antes do capítulo. O ciborgue, o ultra ciborgue, que irá aparecer neste vídeo, ele não estará mais entre nós na segunda-feira. Então, recado dado, bora pro vídeo. E no capítulo de hoje, o capítulo 3, teremos a épica batalha com o ultra ciborgue. Dublagem, fã-clube de One Piece, na versão brasileira, fã-clube. Fiquei com o capítulo de hoje. Falou! Foi no East Blue que desafiei-me, ao que eu saio de gavião. Sua lâmina podia perforar meu coração. Meu Deus, esse hit é muito bom. É muito melhor do que o do Chamuel. Chamuel, ninguém precisa de padrão, cada um com a sua beleza natural. A maquiagem é pra quem quiser. Ué, mas esse não é coisa de mulher? É. Eu odeio o Chamuel. Hum... Hum... Quem me acordou? Oh, meu Deus, que tremor é esse? Ai... Parece um... A voz de um ciborgue. Então... Se for um ciborgue, você vai participar. Por quê? Porque você é o mais fraco daqui. Verdade. Não concordo. Concorda. Ai... Eu... 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 Eu concordo. Ai... Eu concordo. Só não me dá mais essa paulada. Ok, se você insiste. Galera, é um ciborgue. Olhem! Vai, tropa. Todos... Ai... Toda a tropa contra esse robô. Olha, se você ver o meu criador... O fã... Caraca, cara. Você tropeça... Cala a boca que eu dou o recado. Por que tudo que você fala, eu falo? Não sei. Porque eu duplo todo mundo. Só eu que trabalho aqui. Tá bom, vai dar recado. Se você ver do nada o meu chefe no meio das cenas... É porque é ele que tá gravando. E também ajuda ele porque a próxima meta é 3 mil inscritos. Ô, tira esse pé aí. Poxa, tá muito fedido. Poxa, cara. Tu tá de sacanagem com a minha cara. Para, né? Me respeita. Me respeita. Se não, eu te jogo no lixo. E eu falo pro seu canal. Me deixe de dar um comentário. Mais um. Tá. Mas... Inscreve no canal. Deixa o like em todos os vídeos. E ativa o sininho de notificações. Valeu. Não acabou. É. Galera, deixa comigo. O Gengel acaba com ele. Cara, você vai acabar se perdendo, cara. Deixa. Tá bom, se você insiste, vai lá. E aí, eu vou atirar em 3, 2, 1 e... Já. Ai. Nunca saiu o gatilho. Vamos ter aqui... Gente. Gatilho não sai. Caralho. Vamos tentar. Meio Deus, os caras são os... Os caras são os troxos. Ai. E por último... Ai. Isso não passa nem de nada. Agora, tome esse tapaço... Passo... Puuu... Ai. 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 Cara, ele tá bem. Eu... Tô bem. Caraca, é a primeira vez que você existe. O que é isso? Mas não faz diferença nenhuma. Vai, é a minha vez. Eu vou dar um curto-circuito nesse cara. Puuu. Esse cara é um fracassado. Tome agora. Mil golpes. O que? Mil golpes. Eu vou ter que desviar. Fazendo a desviação. Ai, meu Deus. Esses golpes estão cada vez mais rápidos. Dá bem que eu sou eletrista. Ai, não sei, é um fracasso, por que, por que, você nem sabia? O que? Enquanto você tá falando comigo, eu vou te meter no topo, o que? Ei, morreu! É minha vez agora! O que? Onde ele está? Tô aqui! Aqui aonde? Aqui, te dando um pau! O que? Onde ele foi parar? Oxe, ele tava aqui no meu ombro agora, ele tava aqui agora, mas agora eu tô aqui, te dando um pau! Puu, puuu, 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 puuu! Ele mal sabe que todos os golpes dele vão reverter para ele! Reverse! Psss! 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 O que? Aaaaah! Socorro! Aaaaah! Aaaaah! Aaaaah!